e agradeço aos membros do Comitê a inscrição da paisagem cultural do Rio de Janeiro na lista do patrimônio mundial. Esta inscrição preenche uma lacuna, porque não se pode pensar no patrimônio do Brasil sem visualizar o cenário da cidade do Rio de Janeiro. Também representa um avanço nas políticas públicas do Brasil, que cada vez mais se voltam para o desafio de compreender o patrimônio cultural como uma dimensão essencial para a nossa gestão territorial. E é também um marco para esta convenção, uma vez que se trata da primeira área urbana em uma metrópole escrita como a paisagem cultural. Portanto, no entretismo, acompanhado por desafios da mesma grandeza, desejamos compartilhar este momento com a comunidade internacional. Para nós, no Brasil, esta convenção em duas dimensões claras para seu futuro, a da paisagem e a da cooperação. Em primeiro lugar, a paisagem, porque não é possível avançar nas políticas culturais sem compreender a relação entre o homem e o meio, que as relações entre o homem e o meio constituem um novo canto de formulações, que, por outro lado, aproxima a política de patrimônio das discussões mais relevantes que ocorrem no campo multilateral, como as relacionadas ao desenvolvimento sustentável. E, por outro lado, construída a criação de uma nova cartografia patrimonial, rompendo com uma visão predominantemente historicista e substituída por abordagens mais amplas de compreensão do mundo. Em segundo lugar, a cooperação, porque é a única maneira de enfrentarmos os desequilíbrios entre os países, o que também se beneficia no desequilíbrio da lista do patrimônio mundial. Ademais, a cooperação é o instrumento que responde aos princípios que devem prevalecer na nossa convenção. O patrimônio rompe barreiras, o patrimônio é o direito de todos nós. A nomeação do Rio de Janeiro, Fítese do Brasil, agora declarado Patrimônio Mundial, expõe para todos nós esses desafios. Obrigada ao Comitê pela confiança depositada e pelo avanço conceitual que juntos construímos e que queremos celebrar. Estão todos convidados a discutir conosco desta maravilhosa cidade que é o Rio de Janeiro. Muito obrigada. Está subida. Obrigada. Obrigada.